O que é o sax? A grande exceção de amor e querer Só nós dois e nós unimos Testemunhas para que Nossos corpos coadinhos Suadinhos de prazer Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Me abusa, pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Me abusa, pois o meu maior prazer É ser tua mulher Sem você eu não teria Motivo algum para me ver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Hoje eu te amo demais Seu amor pra mim se faz Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem, quer que eu te quero amor Eu sempre cru e sou O teu verdadeiro amor Amor Não deixe tu Não deixe tu Já depois O que houve entre nós Só o tempo Poder avise Tchau 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 Tchau